O que? Eu vou parar de cantar? Parar de cantar? Parar de cantar? Que mania parar de cantar o quê? Vou continuar cantando e muito, amigo. Eu vou fazer isso e vou fazer muito mais. Eu vou te levar pra uma experiência ainda maior das canções que eu canto, tá certo? Eu vou dizer pra você o que fez dessa música um sucesso. Pra isso, basta que você se inscreva no meu canal do YouTube que você vai saber um pouquinho mais das histórias que fizeram essas canções explodirem nas paradas de sucesso, por exemplo. Isso e outras forcitas mais. Chega lá e me dá uma moral pro mundo com mais melodia. Valeu?